Você participou da série do Zé do Cachão também, fez um papel e assim, é o nosso Chaplin, né, o Zé do Cachão. Maravilhoso. Como é que foi isso? Cara, foi do caralho por duas questões. Primeiro por... Eu fiz a série do Zé do Cachão, que conta a história do Zé do Cachão, interpretada pelo Matheus Nascher-Gayle, né? E eu acabei fazendo os testes lá e passei pra ser o sócio do Zé do Cachão, que é o Mário Lima, que realmente existiu. Foi melhor amigo do Zé e parceiro na produtora deles, que eles tinham, que chamava... Agora vou esquecer. Esqueci, mas enfim, eles tinham lá uma produtora que fazia A Boca do Lixo, aquela época, aquela cena do cinema nacional. Inclusive o Persson também fazia parte, né? O pai da Marina Persson fazia parte dessa cena. Glauber Rocha, todo mundo ali fazendo os filmes, a ditadura pegando fogo. Então a série retratava esse momento e o Matheus incorporando o José Mujica de um jeito que, mano... E o Matheus, cara, depois de tantos anos trabalhar na TV e ver esse comportamento da TV do camarim e da maquiagem, não sei o que... Eu encontrei um cara, mano, que ficava deitado no chão, cara do teatro, 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 raiz, maizão. Às vezes a gente até brincava agora, ele falava, você tá precisando de roupa? Porque, tá ligado? O cara chegava lá com umas roupas bem ator, meio antaneia... E, meu, um cara gigante, um cara enorme, que é frágil, né? Magrinho, assim, quando você tá perto, mas quando ele entra em cena é um cara, tá ligado? Meu, gigante, gigante, gigante. Ele é o maior impacto que eu já tive, assim, na minha carreira, assim, como artista. Foi o Matheus. E ele me ensinou muito sobre essa humildade, assim, tá ligado? Quando eu achava que ele ia surtar e pedir um camarim individual, porque a gente tava na merda, em Paranapiacaba, porque lá tem o Fog, lá, né? Tem a fumaça e tal, então eu gravava muito Zé do Caixão lá. Fog é sempre ruim, tá na Fog, né? Em todo lugar. No meio da Fog. Mas aqui a fumaça é por um outro... Paranapiacaba. A fumaça é uma outra questão. É o equipamento que queima. E, cara, e ele, mano, ali, jogando junto com o time, sem querer estar separado do elenco, e da figuração, não sempre... E eu cresci numa lógica de que os principais não ficam junto com a figuração, eles almoçam em outra mesa, eles ficam em outra mesa. E aí você vai encontrando essas coisas, criando a tua lógica das coisas, mas eu acho isso muito... Hoje em dia não acho legal, assim, tá ligado? Sinto que a TV também cria, te dá uma falsa noção de que você é muito do caralho, que você tem um público enorme. Ninguém te fala não. Ninguém te fala não. E você descobre a duras penas quando você sai da TV e vai pra internet, como tem muita gente fazendo essa movimentação, e chega na internet e fala, eu vou chegar na internet. E aí faz o... E descobre que aquele público não era teu. Aquele público era daquele horário, daquela emissora. Você saiu, o público tá lá, tá ligado? E você abriu teu canal e, mano... E você não sabe nem se iluminar. Desculpa. Você trabalha 15 anos na TV e você não sabe nem que precisa de um ring light na tua frente. E mais ou menos entender o que é um cenário atrás de você. E, mano, você nem comprou um ring light e eu ganho nem perto do que você ganha. E eu comprei... Tô brincando com o ring light, mas é pra se entender que aí você descobre que teve gente que você admirava como comunicador e que o cara não sabe nada do seu meio, do processo do seu meio. Por isso que destrata o editor, destrata o operador de TP, destrata o blá, blá, blá. Isso é coisa que jamais aconteceu aqui, por exemplo. Imagina. Ninguém dessa equipe... Imagina. Tá ali, ó. Faz o positivo assim. Ele não tá fazendo positivo. Aquele imbecil tá ali pra provar que nada disso nunca aconteceu aqui. Você quer começar a fazer pô? Eu te ajudo. Eu te ajudo. Pode te ajudar. Pode te ajudar. Babacão. Babacão. Tá vendo? O cara ofende o chefe dele. É, tá vendo? É isso. Que empresa... Esse é o clima, né? Que empresa deixa uma coisa assim. O funcionário ofende o dono. E continua sem receber igual. É. Ele xinga o patrão montado. Mas o dia é um cara que almoça com todo mundo. Ah, então pronto. Ele une todo mundo pra vir e comer. Ah, eu já acho que... Eu já discordo de você. Ele almoça com todo mundo porque o que sobra a gente dá pra ele. Eu acho que... Isso é o meu erro. É tratar pessoas inferiores como seres humanos. Esse é o meu. Tratar esses caras como seres... Não são, né? Não são, né? Claro. Ah, eu trato igual. Dô comida. Deixa eu tomar o café aqui. A hierarquia é pra silenciar essas pessoas. Exatamente. Isso aí é o meu erro. Dá corda pra gente assim. E o sócio do Zé do Cachão, na vida real, ele falava pro Zé do Cachão cortar a unha? Cara, ele tinha... Meu, o sócio do Zé do Cachão falava pra ele não fazer nada que ele fazia, tá ligado? Porque, mano... O Zé foi um louco, velho. Ele foi um maluco, assim. Ele fez, assim, as drogas loucas lá da época, né, meu? Virar a noite, o cinema daquela época também e tal. Mas ele virou um ícone que é muito mais reconhecido lá fora do que aqui. Mas quem acompanha o meio do lado B, do cinema, do gibi, eu sei se vocês gostam desse lado também, sabe o valor que teve e que ele foi um cineasta muito importante pro Brasil, assim. Então... E aí...